Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva e vamos mais um reactzinho aqui, um besterolzinho que eu adoro, SMzinho Perguntas e Respostas Engraçadas, parte 33, e vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho, isso ajuda muito no crescimento e vocês também podem se tornar membros, beleza? E bora que bora. Ô, Luiz, ela tem um problema, amiga, ela tem um problema, ela não raciocina muito bem, não. Ô, Luiz, eu tô achando que eu bora minha, você vê, foi? Questão de costume, né? Os caras são foda. Quem? Quem tem problema? Ninguém, ninguém tem problema, não. Você demora duas horas pra responder uma pergunta, e ainda leva por cima de um cara que tá lendo o mesmo comentário que você. Quem tem problema? Aqui sou eu, que sou azul. Ai, caralho. Calma, cara, relaxa. Relaxa. Eu não sei como advogado, no caso, Flopper. O que você acha daquela moça que acusou o Neymar de sacanagem, velho? Você acha que aquele tá certo, tá errado, tá errado? O órgão de ética da ordem não me permite fazer comentários sobre processos e andamentos de mãos de um advogado. Beleza, mas se você fosse um cidadão comum, falar, porra, essa mulher tá de putaria, é isso mesmo? Não posso, porque eu não sou cidadão comum. Porra, desculpa aí, X-Men. Aí tá certo, né? Tô perguntando se tu vai trazer Harry Potter pro canal. Não, Harry Potter também é foda, né? É o Bahia, né? Que é... Harry Potter já começa errado, porque tem um moleque que não dá pra ele e fica com putaria. Cotecine. E Lego Batman. Cotecine. Não, Lego Batman não. Já começa errado daí, velho. Tem um rolo da pórmula, chega, pega no pau do Harry. Harry, eu quero mamar no seu ovo, Harry. Ele não, Hermione. A gente não pode. Eu tenho que dormir. Tá da tarde já, tenho que fazer feitiço. Tomar no cu. Misericórdia. Não, mas ele dá um beijinho lá na irmã do... Não, mas ali depois de muitos anos, depois de muitos anos, velho. O cara, quando é criança assistindo ali, o cara fica puto. Bora, Harry. A Hermione quer mamar, Harry. Vamos simbora. Eu não pensei isso, não. Que horror. Como é que vai levar em consideração o cara que brinca com a varinha e não come ninguém? É, é. Porque não tem... Um cabadeiro que não tem moral. É um cara que sempre... É porque nem tudo se resume a sexo, gente. Dizem que todo homem tem experiência gay. Qual a sua? Quanto para nós. Ai, dentro, Aruçam. Nunca tive, não, amigo. Que festa é isso, hein? A tua experiência não foi aquela com barbeador do Bruno? Não, amigo. Não, nojento. Essa experiência eu não quero ter, não. Porra, o cara tá na casa dele e o cara nojento. O cara, bota a... O Gilete tem que raspar o... O Bahia tem a voz do Chaves, né? Aí tu raspou o bigode com ela. O pastinho que tinha. Aí tu levou pra casa. Não veio pra casa, não. Você que tava se metendo, originalmente era da tua conta. É, exatamente. O pé da escova de dente, você bota na boca, viado. O que que tem, mano? É o saco dele, é o dente dele, hein? É a casa do cara, velho. E você fazendo, falando isso. Porque ele é um ceboso. O que você faz quando pega um aparente sem querer? Não é o Bahia? Oxe, oxe, sem querer. Sem querer. Ah, como pega um aparente da sua ex sem querer. Pô, amigo, sem querer, meu caba tá aqui. Pai, de nada, o caba tá nu com ela. Não é uma dopinga da morra, velho. Não sei o negócio, não. Já dirigi um mamado de pinga, Victor? Não, já... Rapaz, teve uma vez que eu tomei uma e já dirigi assim, velho. Mas foi por uma boa causa, foi por uma causa nobre. Hum. Hum. Eu fiz isso ontem porque eu tive que levar uma amiga pra casa. Eu já aproveitei a resenha e já... Todo mundo tem uma desculpa pra fazer o errado, né, velho? É impressionante. O brasileiro já nasce com essa capacidade, velho. Agora, de imaginação, você depois de ajudar os de whisky tranquila, você manda uma mensagem pra uma pessoa. Diga, e aí, pô, Feliz Natal? Aí a pessoa responde, Feliz Natal. Aí, como é que tá? Tranquilo, pai? E aí? Vai dormir com quem aí hoje? Não, pô, tem cheio de gente no quarto. Pô, eu vou dormir sozinho, velho. Quer vir não de vir de cama? Aí, diga, vai me buscar, eu digo, chega aí 10 minutos. Beleza, tô aguardando. Aí... Me diga aí, o que é que você acha? É, eu acho uma loucura da vida, né, pai? A vida acontece, amigo, em vários jeitos. Em que temporada de 10 anos você tá? Tô na quinta temporada, amigo. Tô chegando naquela temporada que a sua mãe me mama. Meu Deus. O Donics já tá chegando perto de mim, rapaz. Olha, o Donics, você é o cara. Quer ser o cara, Donics? Hã? Tu quer ser o cara? Não, não, não. Porque tem uma história aí, né, velho? Qual é esse jogo, Antônio? O Antônio tá me falando aí que ele vai comprar pra jogar com ele. Não, não sou o cara não. O cara aqui é você. Daylight. Eu sou amigo dele. Ah, eu tava confundido com o Dead, Dead by Daylight, né? Não é esse o nome do jogo? Não, não dá não. Aquele Mahmood lá é sem futuro, porra. Cara, no momento em que o cara... É de zumbi? O que é um puteiro, conquistar uma puta, já acabou o jogo pra mim. Hum, é de zumbi. Meu irmão, velho. Como é que o cara conquista uma puta? Pagando o caralho. Tá vendo? Agora a gente tem que tomar dinossauro, construir uma casa... Você é o Ark, né? E viver. Aí é o Ark. É sério que tu passou 10 anos da tua vida jogando a porra de um jogo desse, velho? Tá sendo ameaçado de morte por causa disso? Esse vídeo eu vi. Dei jogando. Não, é sério. Não, não, não. Não é sério. Me responda isso. Meu Deus do céu. É, cara. Puta aqui o pariu. Porque... Sabe como é que é? Você quer saber por que eu passei esse tempo todo? Dá pra rolando o zumbi, cara. Sabe na hora que o Crítico... Eita, não tem um para-ca... Sabe na hora que o Crítico te matou e você falou, eu te odeio, não quero falar com você, não? Entendi. Sabe aquele sentimento que você sentiu de querer fuder com o Crítico pelo que ele fez com você? Não, eu não quero fuder com ele, eu quero agredir ele. É diferente. Exatamente. Exatamente. Não, mas esse sentimento que eu tenho por ele faz muito tempo, né? Não é só por causa do Ark, não. Às vezes eu tenho 20 anos e até agora eu não comi nenhuma mina. Será que é mais velho eu juntar 400 conto com uma... 20 anos? Vou esperar uma mina disponível, dar pra mina de graça. Amigo, você pode guardar 400 conto, né? Ou você pode pegar os 400 conto, levar uma mina legal pra sair e acabar conquistando ela e arrumando a morada. É, fica mais legal, amigo. Tipo, os 400 reais se tornam um investimento. É aquela coisa, amigo. Perder a vigilidade com o pós-chuto é ruim, velho. Eu perdi joia. É... Vixe. Sabe que é uma vez só, né, velho? O cara não pode beijar na boca, o cara não pode chupar você, então é uma desgraça, velho. Por que não? Você não chupou? Se o cara vai chupar você, que puta, vieja, que tá doido. Ei, gente, que isso? Eu quero saber isso, né, você. Peraí, essa não vai habitar. Sabe se lá quantas transadas ela deu antes de chegar até aqui? Viu? Eu que não dei no filme ditado que diz aí na sua terra que lá vota nova. Quantos anos tem ali, pô? Na vota nova. Não, na vota nova, mas ali dá doença, amigo. A gente tem sabonete com muito que tem jeito. A outra lá só chupava com camisinha. Eu só chupo com camisinha. Ah, vai ser fuder, sim. Mas, por aí. Mas é sério? O pior que foi engraçado pra caralho, velho. Aí ela chegou e perguntou. Tem um CD aí? Eu digo, rapaz, tem CD não, velho. Não, ele faz um stick aqui. Aí eu budei a Jovem Pan pra tocar. Ah. A Jovem Pan. Você quer alguma... A Jovem Pan. Começou aquela resenha com não sei o que lá. Você não falou ainda na sua casa? Foi, a galera foi nessa antiga, velho. Tem uns 15 anos. Freelance? Tinha... Tava aí mais alguns amigos. Os caras falaram. Pô, a gente anda por conta no trans, velho. Vamos pra um cabaré. Eu digo, pô, não entro não. Que eu sou de menor, velho. Então, aí... Bora. Aí arrasta as putas lá pra sua casa. Beleza. Eita boba, Serino. Tá dentro. Isso aqui é amigo de verdade, velho. É. Isso aqui é amigo de verdade mesmo. Oxe, acabou? É. Foi rápido. Eu não estava esperando acabar agora. Mas, enfim, né? Quando a conversa é muito intelectual, ela é muito atrativa. A gente nem vê o tempo passando. E é isso. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever. Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho